No Vale do Aço, três pessoas foram presas por tráfico de drogas. Isso no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. É aquilo tudo lá que estava com eles, diretor? Nosso Deus. Com eles, mais de 200 pinos de cocaína. Tá lá. Falei até errado. É tabletes? Tá lá, tabletes. Até eu não sei falar isso. Tabletes de maconha e mais de mil reais em dinheiro. Olha lá. Tudo que é tipo de cedo. Até moeda, lá, maninha. Olha lá. É a Gisele que vai contar. É, Gisele, eu vi na mesa aqui, tem trem demais, hein? Muita coisa, Nico. E três pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia civil. As denúncias anônimas deram conta de que na escadaria da rua Rosa Vermelha, três homens estavam comercializando drogas. A polícia foi até o local, fez a averiguação, fez o cerco também e conseguiu, então, a abordagem. Um dos jovens de 22 anos e um homem de 35 anos correram, tentaram fugir da polícia, mas não teve jeito. Eles acabaram sendo detidos. Um terceiro suspeito conseguiu sair do local se esconder em um matagal, porém, ele também acabou sendo preso durante a fuga. Com os dois primeiros detidos, foi apreendida uma sacola com seis porções e sete buchas de maconha, 25 pinos com cocaína e mais de mil reais em dinheiro. A polícia também apreendeu com os suspeitos uma balança de precisão e várias sacolinhas para embalar as drogas demutuzadas pelos traficantes. A sacola deixada para trás, com o suspeito que correu para o matagal, foi encontrada ali, 188 pinos com cocaína e diversos outros pinos vazios. Os três autores foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, junto com todo esse material apreendido. É, tá aí, é muita coisa, né? 200 pinos de cocaína, maconha. O pessoal insiste em mexer com essa treinada errada, né, Gisele? A polícia tá aí pra trabalhar.